arraba mano, já gastou uns 50 pau no carro desse de painel, acho que ele comprou, tem muito, acho que já está montado uns 4 passagens de painel, acabamento mais de 50 mil reais? salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo rapaziada estamos começando um vídeo pesado na área, a gente veio trazer um vídeo monstro para vocês eu não esperava que ia acontecer isso, a gente foi trocar o Xenon do Polo vocês viram o último vídeo, foi trocando o Xenon do Polo, ficou um resultado muito top, muito lindo demais, curti demais, só que rapaziada no fundo dessa oficina aí, cara, tinha uma coisa que me chamou muita atenção, cara muita atenção de verdade, um Passatinho, mano, os caras estão reformando do zero, carro relíquia, cara, eu nunca tinha visto um Passatinho desse jeito azul, na pintura que está, o cara reformando tudo de peça de primeira e que de cara que se projeta no Passatinho a gente filmou esse Passatinho, mostrou também um gol lá, que o cara gastou mais de 50 mil reais cara, num gol G3, o G3 do cara está lindo demais, com os banqueiros do Golf GTI, turbão mano, top, mas o Passatinho chamou muita atenção também, esse golzinho também, só tenho a agradecer aí os caras que me ajudou lá, fortaleceu lá, deixou gravar o carro lá no fundo, cara bora para esse vídeo, mano, e vocês vão curtir demais, rapaziada, deixa muito like, vamos bater uma meta de 500 likes nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha, e é isso aí rapaziada, bora para o vídeo, mano aí rapaziada, mano, se liga nesse Passatinho aqui tava aqui no fundo da oficina, mano top demais, cara olha a pintura, rapaziada 1976 topzão, hein saiu por dentro, mano, o volantinho vai reformar por dentro inteiro a dele? vai, ele já tem o teto, as colunas caramba, é tudo vocês que estão fazendo aqui mesmo não, pode só, ela tá fazendo apartamento com painel caramba, mano já gastou uns 50 pau no carro desse olha, já gastou, olha, de painel, acho que ele comprou, quer ver, ó tem muito, acho que já tá montando uns 4 passagens de painel, acabamento, ó verdade, cara lanterna lanterna original nossa, aí é tão duro, cara mano, meu céu hein oi, sim, mano se puder ativar o sininho aí, ó vai aparecer tudo isso, esse aí mesmo isso posso subir de todo dia, cara um golfe o golfe, mas é verdade nossa, da hora também, cara mas, nossa, eu olhei dali o passado e falei, mano caramba, chamou atenção é 1976, lembro? eu acho que esse que não não, eu sei que eu nunca achei o que eu sei isso aí isso aí só não pode ganhar um do Berth pra não vai pegar alguém ruim a rodinha da Zunk nossa senhora gente, demais esse pneuzinho novinho olha aí, rapaziada raridade olha a frentona do bicho você é louco, cara o que vocês acharam? eu vou postar lá eu vou postar lá eu tô com cinco vídeos triciclo? tá zoando nossa, aí sim, mano aí, rapaziada fez tudo? fez engenheiro ele fazia réplica de Vendave de moto nossa senhora tem mais de 70 anos eu fiz esse cacete caramba, mano mas é o que? 2.0? é 2 horas olha aí, rapaziada 2 do... olha aí, rapaziada caramba nossa, pinturinha tá filé também caramba aí, rapaziada brasilinha inteirona também vidro elétrico também vidro elétrico também? cravo, alarme caramba, mano tem um aqui também que atendeu, sei lá ele tem um fusca fraca preta verdade, cara caramba vem direto caramba raridade mesmo o negócio de cê é louco nossa, malpassatão ali, cara cê é louco bora o menino já tá saindo aí cê não pede pra ele não só o gol o gol? ele mandou sabe do golfe GT GTI que tem quadriculado sei que tem que fazer o gol GTI nossa caramba, mano da hora, cara ele mexe umas coisas meio estranhas né, filho hã? ele mexe umas coisas meio estranhas verdade aí, rapaziada outro carro deixa eu só tirar uma foto desse Passat pra pôr na capa do canal esse golzinho aqui aí, rapaziada olha aí caramba é turbo? é turbo mais de 50 mil reais? eita é que ele tá almoçando agora tá almoçando não, mãe já coloca uma parte lá no canal também aí, rapaziada gastou mais de 50 mil no golzinho G3 G3 é G3, né? é G3 faz banquinho do Golf GTI vamos ver se dá pra caramba, gente nossa, aquilo é demais debaixadinho nossa, top, hein? caramba é o que? quantos quilos de pressão? você sabe? golzinho top, hein, rapaziada 1.6 aqui, ó a bagulha é turbo muito lindo muito lindo muito lindo olha aí, rapaziada e rapaziada, mano o vídeo é um pesado aí pra vocês rapaziada, eu curti demais esse passatinho, cara nunca vi um passate igual aquele ali perfeito não tinha nada assim que tava fora do lugar negocinho top mesmo carrinho top e deixa nos comentários rapaziada o que vocês acharam deixa muito like compartilha o máximo deixa no comentário lá se eu devo voltar lá na loja se eu devo marcar com os caras lá pra filmar os processos que eles estão fazendo lá depois que terminar o carro pra eu voltar lá pra filmar como que ele ficou porque tá reformando rapaziada como vocês viram aí tá reformando tudo em peça de primeira aí me chamou bastante atenção cara, os projetinhos monstros me senti naquela cena do Velozes Furiosa naquela parte do Velozes Furiosa a hora que o Han chama o Senna lá pra mostrar o carro que era o dele pra ele fazer drift sabe aquela parte que é um carro vermelho raridade o carrinho o carrinho top e se vocês quiserem ver o finalizamento desse carro cara vocês deixam muitos comentários aí quem sabe o dono de lá vê e chama nós pra voltar lá pra gravar e é isso aí rapaziada muito agradeço a todos aí de coração mesmo pra fortalecer aí nos vídeos tamo junto mano tamo junto tamo atrás dos processos tamo atrás ralando aí pra filmar carros diferentes pra vocês mudar um pouco o conteúdo então é isso aí rapaziada é nóis tamo junto e fui me